Olá meus amigos, meus seguidores, fui convidado hoje para visitar a ETEC Guaracim Silveira aqui em Pinheiros por umas pessoas que me conheciam, que estão fazendo um curso aqui e depois tive contato com um professor também que me convidou e eu vim aqui. Vim conhecer um pouco da escola, conhecer o curso e eu gostei do que eu vi aqui. Então, estou colocando aqui, divulgando um pouco, porque é um curso gratuito. Estou aqui com o Rui aluno, Maria Olivia, ela é coordenadora e a Ana Laura, que é professora. Legal, esse curso assim, a gente até entrou em contato com ele, porque a gente tem um movimento muito bacana de alunos diversos. Então, tem marceneiros que frequentam bastante o curso, tem classes sociais diversas, idades diversas. Então, é um curso muito democrático, a gente lida com várias linguagens para conseguir atender todos os alunos. Bom, design de imóveis, o curso se trata de design de imóveis. Então, o que seria o design de imóveis? É um projeto, né? Design vem do desenho, da concepção de um projeto futuro e a gente trata até a sua execução. Então, a gente tem três módulos e aí no terceiro módulo a gente já trata um pouco mais da finalização de um móvel. Então, tem desde a parte da criação. Então, tem gente que chega aqui e fala assim, putz, não sei desenhar. A gente tem um monte de aluno que fala, nem ia fazer o curso porque eu não sei desenhar. Não tem jeito. Mas a gente dá esse respaldo. Os professores todos trabalham para isso. Tem aluno que chega aqui zerado. Mas a gente dá todo o respaldo. Não sabe desenhar? A gente tem passo a passo, desde a criação, o esboço. Então, a criação, a parte de ideias, a parte artística, a parte técnica que é importantíssima. Qual que vai ser o encaixe de uma peça? Como é que é a inclinação de um encosto de uma cadeira, de um móvel? Então, o curso técnico em design de imóveis é o único curso do Centro Paula Souza. E é um curso gratuito com duração de três semestres. Então, são três módulos. E a forma de ingresso para esse curso é o vestibulinho, que é tradicional do Centro Paula Souza. E as inscrições estão abertas no site do vestibulinho, vestibulinhoetec.com.br. Então, lá vocês têm todas as informações, inclusive a data da prova e tudo mais. E o curso é aberto para qualquer idade, sendo que a pessoa tem que ter cursado o segundo ano do ensino médio. E a partir dessa idade, não tem idade limite. E é um curso, realmente, que a pessoa aprende a desenhar e a trabalhar com outras formas de manifestação artística, até o desenvolvimento de um produto, que é o TCC. Eu sou aluno do terceiro semestre, já estou praticamente formado. Eu vim aqui exatamente porque eu sabia a parte de marcenaria, cortar, tudo, mas não sabia desenhar, não sabia uma ferramenta de CAD, essas coisas. E aqui acabei aprendendo. Achei que não ia aprender muita coisa, mas eu aprendi desenho, fazer cálculos, assim, que eu não sabia fazer CAD, por exemplo. Saí um pouco da minha zona de conforto, mexer com outros materiais, que eu só mexia com madeira. Hoje eu já aprendi a fazer coisas que eu nunca imaginei para aprender e tudo isso eu devo ao curso. A minha expectativa é agora começar por tudo isso aí em prática. Esses móveis foi uma proposta de um trabalho proposto pela professora Silvia Abadwey, que é novo de novo. Então nós pegamos móveis antigos, móveis que não estavam sendo utilizados, e os alunos fizeram uma proposta de intervenção, né, de reutilização desse móvel com um aspecto mais artístico. Então, esses móveis, eles têm, são protótipos, né, onde os alunos tiveram que se inspirar na arquitetura de Brasília e é para criar um móvel, né, então, pensar, né, desenvolver um projeto pensando na arquitetura de Brasília. Não tinha anotado. Bacana. Olha. Essa cadeirinha ficou muito charmosa, eu acho. Essa daqui já é uma exposição mais gráfica, né, que a gente faz muito trabalho em duas dimensões, né, que é a parte do desenho mesmo. Essa é uma atividade proposta pela professora Silvia Abadwey, também. E é uma proposta dos alunos fazerem uma pesquisa em cima das joias Art Nouveau, né, que é um período da história da arte e do design. E aí eles fizeram todo esse trabalho, então foram reinventando, né, criando joias novas. E aí isso é uma criação de repertório, né, que eles vão criando, tem a parte de criação, e aí vai, eles vão juntando isso até chegar no último módulo aí e estarem bem completos. Aqui a gente tem uma mescla de maquetes, né, que foi, foram das disciplinas de protótipo, maquete, né, também, maquete, oficina tridimensional também, processo de execução de produto, processo de execução de produto também, né. Então aí a gente trabalha com vários materiais e a criação do aluno também, né, então a gente pega peças de designers reconhecidos, né, essa daqui é a cadeira Red & Blue, e aí os alunos eles fazem um trabalho em cima disso, né, vão fazendo modificações. Aqui tem vários, né, tem já uma parte mais de tapeçaria, uma micro tapeçaria, né, de estofados aí. Aqui já móveis com cortes e dobras, né, pro aluno idealizar já um móvel feito a partir de uma chapa de ferro, por exemplo. Então nem sempre a gente trabalha só com marcenaria, a gente trabalha com várias linguagens e vários materiais também. Aí pra cá, a gente, esse daqui, estudos tridimensionais. Essas maquetes aqui são de uma proposta de uma empresa chamada Em Casa, que nos procurou pra fazer uma parceria com os alunos, que eles fizeram um concurso exclusivamente para o nosso curso, então passaram um briefing pros alunos, eles tiveram que criar um móvel qualquer, mas que tivesse uma linguagem com a loja virtual deles, né. Então, o projeto ganhador foi esse sofá-cama aqui, que a empresa vai produzir, né, foi esse sofá-cama e essa mesinha aqui. Então foram os dois projetos vencedores. E a proposta da empresa é que eles vão executar, fazer um protótipo em campo real, pra comercializar no site deles. Então todos esses aqui foram propostas referentes a esse concurso. Os paquetes e os protótipos também. Uma sala de aulas práticas, né, então a gente tem alguns materiais, aqui a utilização nas aulas. Aqui a gente chama uma sala de materioteca, né, seria uma sala de materiais, e também são desenvolvidas as aulas de desenho artístico e maquetes, algumas maquetes mais... materiais mais simples, né. É, ó. E só valorizando aqui esse grafite, foram os alunos que, na verdade, recuperaram essa sala, né, pintaram, nos ajudaram na pintura e limpeza dessa sala, que ela estava meio abandonada aqui. que ela estava meio abandonada aqui. Desenho técnico de móveis, praticamente todos os módulos utilizam nessa sala. E ali também a gente tem um painel para definições na época do TCC, os alunos escolhem os temas do TCC para depois executarem os módulos. Pois é pessoal, em 1978, estudei desenho de arquitetura, usei muito a régua paralela. Meu pai ainda tem lá na Itália, muito bacana, eu voltei no tempo agora. Gostoso né? Quer fazer o curso? Bom pessoal, era isso aí que eu queria mostrar e como é uma coisa popular e pública, eu acho que é legal mostrar. Então quem estiver interessado aí, eu gostei do que eu vi aí, muito bacana. Então quem tiver a oportunidade de fazer, gosta dessa arte aí, está dentro da marcenaria também. Que faz a prática, mas na hora de projetar tem dificuldade. E lembrando que quando eu divulguei a primeira vez, muita gente achou que vinha aqui e vai cortar madeira grande e tal. Aqui não tem essa coisa da oficina. A intenção aqui é formar o design. Exatamente. E é feito cortes bem pequenos mesmo para produzir os protótipos né? Então a ideia é essa. Isso. Na verdade é um curso de criação né? para aprender a pensar no projeto, no móvel e depois aliar isso a marcenaria. Isso. Legal. Bom, é isso aí pessoal. Nós vamos deixar aí o endereço que tiver, vai estar escrito aí em mostrar mais na descrição do vídeo. E E-Tech é só procurar o E-Tech Guaraci Silveira. Guaraci Silveira, você vai achar, tem um, tem do E-Tech Guaraci Silveira e tem um, acho que uma página do design de imóveis, não tem? É, no Facebook. É, no Facebook. No Facebook tem o design de imóveis, eu deixo o link no, no, no mostrar mais. É, e-Tech Guaraci, ela fica em Pinheiros né? Então ela é próxima da estação da Faria Lima, então é bem, bem fácil de chegar aqui. Legal. Isso. Junte-se a nós. É. Fica a dica aí ó. Aprovado. Muito bom, obrigado. Obrigado.